E aí, tudo bem contigo? Bom, esse vídeo aqui foi criado justamente para as pessoas que querem ser jovem aprendiz pela primeira vez, porém tem muitas dúvidas, muitas dúvidas mesmo, sobre como criar um currículo que seja eficaz. Por isso que nesse vídeo aqui a gente vai montar um currículo para jovem aprendiz. Além disso, se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te mostrar o meu método infalível de entregar currículos sem nem mesmo sair de casa. E com esse método infalível que eu vou te ensinar totalmente de graça aqui, eu só vou te explicar como que faz o currículo e eu já vou te explicar o método também. Então, usando o currículo que eu vou te mostrar, mas também a metodologia infalível de como entregar currículo, você vai conseguir trabalho entre 48 horas a 2 semanas. Entre 48 horas a 2 semanas. Isso se caso você se esforçar e utilizar a metodologia que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Como que eu montaria um currículo hoje, tá? Como você pode ver aqui, Pedro Henrique Rodrigues Alves é meu nome. Então, tá aqui ó, brasileiro, solteiro, 19 anos, tá? Essa linha preta que eu deixei aqui, basicamente é porque eu tinha colocado, eu tinha escrevido o meu endereço e não é legal de colocar o endereço, né? Basicamente você colocaria a sua rua, o seu bairro e também o número da sua casa. Então, eu, por exemplo, colocaria aqui contato, ligação e WhatsApp. Colocaria o meu número aqui, né? Que a pessoa pode ligar ou também pode mandar mensagem. Que seja um número que você consiga atender, que seja um número que você realmente receba mensagens, tá? Não coloque de maneira alguma aqui um número que não vai dar em nada. Por exemplo, a pessoa te liga e você não atende. Então, é uma burrice muito grande você fazer isso, colocar um número que você não atende aqui, sabe? Então, objetivo. Cara, se você quer trabalhar como jovem aprendiz, você tem que colocar trabalhar como jovem aprendiz no seu objetivo. Você não quer trabalhar, por exemplo, como estoquista, sabe? Você não quer trabalhar como vendedor. Ah, Pedro, mas a área para jovem aprendiz é na área de auxiliar administrativo. Tudo bem. Aí você pode colocar trabalhar como jovem aprendiz na área administrativa. Tipo isso, sabe? Ou trabalhar como jovem aprendiz na área de vendas. Trabalhar como jovem aprendiz na área de estoque. Poderia ser mais ou menos assim, sabe? Mas nunca colocaria aqui vendedor. Suponha que você tem aí 14, 15, 16 anos no máximo. Então, você vai colocar vaga para vendedor. Que empresa que você acha que vai te contratar? Sério, nenhuma. Sabe? Ou quem sabe você está vendo aqui para o seu irmão mais novo, sua irmã mais nova, seu filho, filha, primo, prima. Não vai contratar, sabe? A empresa não contrata pessoas que têm 16, 15 anos para trabalhar como vendedor. Raramente, tá? Pode ser que aconteça, mas é raro. Então, sempre coloca trabalhar como jovem aprendiz. Aqui na formação acadêmica, seriam as formações mais importantes. Que aí, no caso, o que seria formações importantes, Pedro? Seria escola, tá? Ensino médio completo. Seria também cursos técnicos, graduação, tá? Eu ainda teria que colocar aqui, graduação em marketing. Ensino superior. Ah, depois eu coloco. Ensino superior em marketing. Estou fazendo faculdade de marketing, né? Para você ver que legal. Daí, aqui, você colocaria ensino médio completo. Ou, se você estiver cursando ensino médio, escreve cursando ensino médio, vírgula. Coloca o nome da escola, vírgula. Coloca o ano pelo qual você está cursando esse ano da escola. Ou o ano que você concluiu os seus estudos, tá? Eu me formei em 2019 e, basicamente, eu só tenho que deixar aqui 2019. Só que, na verdade, quando eu alterar para ensino superior, aí eu teria que tirar, entendeu? Se você, por exemplo, está fazendo faculdade e quer trabalhar como jovem aprendiz. Não tem o menor problema. Jovem aprendiz é quase como se fosse estágio, sabe? Você tem ali entre 14 e 24 anos, que o jovem aprendiz é até 24 anos. Então, você está na faculdade, quer pagar a faculdade com o salário de jovem aprendiz, porque está cabendo ali, quer trabalhar menos e estudar mais. Não tem problema. Você coloca trabalhar como jovem aprendiz e coloca, assim, cursando, graduação em tal área, sabe? Aí, vírgula, o nome da faculdade, vírgula, o ano. Enfim. Daí, experiência profissional. Se você está buscando o seu primeiro emprego como jovem aprendiz, bem provável que você não tenha experiência profissional. Para isso, eu vou indicar para você um outro vídeo aqui do canal. Se caso for o seu primeiro emprego, sabe? O seu primeiro emprego de todos, vai ser muito importante que você assista esse vídeo que eu estou te recomendando aqui, que está no card aqui em cima agora. Isso porque, nesse vídeo aí, eu explico para você como que você consegue corrigir essa questão da experiência profissional se for o seu primeiro emprego. Mas só um resumo, você teria que colocar aqui habilidades. Se você não tem experiência profissional, você coloca ou habilidades ou outras atividades. Por exemplo, você já participou do Grêmio Estudantil da sua escola. Então, lá você aprendeu sobre como se comunicar em público, porque você tinha que falar em todas as salas da escola, sabe? Era uma atividade do Grêmio que você tinha que fazer isso. Então, basicamente, você escreve aqui, facilidade em comunicação em público, ou facilidade em oratório, ou facilidade em comunicação em público. Acabei de falar isso. Então, você coloca a vírgula ali, coloca Grêmio Estudantil na escola, vírgula, coloca o ano pelo qual você fez isso, sabe? Enfim. Qualificações seriam os cursos livres, tá? Que, na verdade, você não tem um ensino técnico, ou um ensino superior, ou, por exemplo, a escola. Então, no caso, seria em qualificações. Você colocaria qualificações. No caso, eu coloquei só os mais importantes, né? Dependendo da área pelo qual eu gostaria de trabalhar. Provavelmente, eu vou manter esses cursos aqui para quando eu for estagiar na área de marketing. Então, eu mantenho esses cursos aqui e tal. A experiência profissional, provavelmente, eu manteria também, né? Formação acadêmica, também manteria. E, em relação ao objetivo de trabalhar como jovem aprendiz, provavelmente, eu só mudaria para trabalhar com ou como estagiário. Entendeu? Trabalhar como estagiário. Olha só, não tem muito segredo, tá? Não tem muito segredo o currículo para jovem aprendiz. Basicamente, tem que ter o seu nome. Ah, Pedro, mas todo mundo fala que isso daqui tem que ficar no meio. Cara, de verdade. Para mim, sempre deu certo ficar do lado esquerdo, tá? E não tem muita... Muito... Não tem muita... Perdi a palavra, velho. Ah, frescura, frescura, frescura. Não tem muita frescura com isso daqui, não. Então, contato, objetivo, formação acadêmica, experiência profissional ou outras atividades, qualificações ou se você não tiver nenhum curso. Por exemplo, você tem ali 14 anos, seus pais nunca quiseram te pagar um curso, ou você nunca pediu, ou você nunca teve condições de comprar um curso, né? Que seja online, que seja presencial. Então, ao invés de qualificações, você coloca habilidades, sabe? Da mesma forma que eu tinha te explicado em relação às outras atividades, você colocaria ali, por exemplo, como que você teria adquirido aquela habilidade. Por exemplo, lá você tem... Por exemplo, lá você tem facilidade em coordenação, ou melhor, facilidade em trabalho em equipe. Como que você conseguiu adquirir isso? Apresentando trabalhos na escola, na feira de ciências. Tipo isso, sabe? Então, você poderia colocar aqui, que poderia te dar vantagens sobre os seus concorrentes. Enfim, passando por essa parte aí do currículo, você já aprendeu como montar um currículo para jovem aprendiz, né? Isso daqui é uma base de um currículo para jovem aprendiz, como você pode ver. Sempre deu certo para mim montar currículos assim, desde os meus 14 anos. Como você pode ver aqui, mais de 6 experiências profissionais acumuladas desde os 12 anos de idade. Eu realmente escrevo isso nos currículos, porque chama bastante atenção. E eu sempre consegui essas vagas de emprego aí, essas experiências profissionais, né? Que na maioria das vezes não foi de carteira assinada. Mas eu sempre consegui essas experiências através de currículos como esse que eu estou te mostrando. Porque desde pequeno eu sempre pesquisei, desde pequeno eu sempre fui em palestras, essas coisas assim. Que profissionais de RH explicavam sobre como montar currículos para primeiro emprego, para jovem aprendiz. Obviamente, um currículo, um currículo de carreira, por exemplo, você quer montar uma carreira impecável na área de nutrição. Você quer montar uma carreira impecável ali na área de vendas, sabe? Então é bem provável que o seu currículo seria bem diferente desse daqui, sabe? Seria totalmente desnecessário colocar aqui assistente administrativo e santeia, criador e desenvolvedor de vídeos e infoprodutos, sabe? Seria bem desnecessário mesmo. Teria que ser um currículo específico para a área de vendas, entende? Enfim, Pedro, como que é possível, como que é possível eu conseguir emprego rápido, entregar currículos e conseguir emprego rápido através da sua metodologia infalível que você falou no começo do vídeo? Vem cá, é muito simples, tá? Presta bastante atenção, vem cá comigo, presta muita atenção. Basicamente, você vai criar um perfil no LinkedIn, se você tem dúvidas sobre isso, só pesquisar LinkedIn para estudantes, que você vai achar vídeo meu aí no YouTube. Então você assiste, entende mais ou menos aí como criar um perfil no LinkedIn. Você criando um perfil no LinkedIn vai ser muito simples, sabe por quê? Depois que você criar o perfil no LinkedIn, você basicamente vai em vagas, tá? Você vai apertar ali em vagas e aí você vai pesquisar as vagas para a sua cidade. Você vai digitar Jovem Aprendiz. Quando você digitar Jovem Aprendiz, lá no LinkedIn, vai aparecer para você as vagas para a sua cidade. Ao aparecer as vagas para a sua cidade, o que você vai ter que fazer? Presta atenção aqui, vem comigo. Você vai ter que entrar na vaga. Você aperta ali do lado esquerdo e vai aparecer um menu com a descrição da vaga. Ah, Pedro, é da empresa tal. Ótimo, o que você tem que fazer? Você tem que entrar no perfil da empresa tal do LinkedIn, você vai ver as pessoas que trabalham nessa empresa e se as pessoas que trabalham nessa empresa tiverem perfil no LinkedIn, você vai entrar em contato com essas pessoas. Você entrando em contato com essas pessoas, o que vai acontecer? Você vai pedir a indicação dessas pessoas. Caso você ache um profissional ou uma profissional de RH que trabalha naquela empresa que abriu a vaga de Jovem Aprendiz no LinkedIn e essa pessoa tem um perfil no LinkedIn, você vai entrar em contato com essa pessoa. Você vai fazer a conexão. Você vai mandar uma mensagem assim. Olá, tudo bem? Eu vi que na empresa que você trabalha com recursos humanos, abriu uma vaga como Jovem Aprendiz. Eu sei que é muito difícil conseguir uma chance de trabalhar nessa vaga, mas eu gostaria de te pedir uma indicação. Poderia, por favor, me indicar para trabalhar nessa vaga? Aí é bem... Nossa, em 99% dos casos as pessoas vão falar assim. Oi, tudo bem? Sim, com certeza. Basta me mandar o seu currículo nesse e-mail aqui, ok? Então tá, beleza. A pessoa vai falar isso meio que da boca pra fora, ela não vai te indicar só de você mandar uma mensagem pelo LinkedIn, tá? Desculpa acabar com a sua ilusão. Mas aí, depois que você mandar a mensagem pelo LinkedIn, você vai entrar no e-mail e vai mandar essa mensagem aqui que eu vou te mostrar agora. Oi, fulano, tudo bem? Te mandei mensagem hoje no LinkedIn, creio que se lembra de mim. Fulano, que no caso é o nome da pessoa, sei que a maioria das contratações para a vaga, aí você coloca a vaga. Se for jovem aprendiz na área de administração, se for jovem aprendiz na área de TI, jovem aprendiz na área de vendas, enfim. Ocorrem por indicação de familiares, mas gostaria de listar aqui três motivos que me diferenciam dos demais concorrentes, tá? No caso você está concorrendo a uma vaga de jovem aprendiz, aí você colocaria que me diferenciam dos demais candidatos a aprendiz, independente de indicações. Poder e paixão pela comunicação, aí no caso eu coloquei as minhas três habilidades fortes, né? Os três motivos mais fortes em mim. Daí você coloca de maneira diferente, claro, você não vai copiar só essa parte que você não vai copiar, então você vai colocar habilidades que você domina. Poder e paixão pela comunicação, ideias frequentes de como melhorar e desenvolver o ambiente de trabalho para ganho de tempo e melhores resultados, faça adaptação em qualquer ambiente de trabalho. Fulano, não tirei essas habilidades da minha cabeça. Consegui adquirir essas habilidades através de experiências profissionais, aí, por exemplo, é o básico de vendas, tá? É o básico de copywriting. Você promete uma coisa, você promete uma coisa muito forte, por exemplo, poder e paixão pela comunicação, que nem eu estou mostrando aqui, ideias frequentes de como melhorar, tal, 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 faça adaptação em qualquer ambiente de trabalho, tal, 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 ótimo, beleza. Você está falando isso, por exemplo, suponha que eu vou te contratar e você mandou essa mensagem aqui para mim, eu vou pensar, ótimo, você está falando isso, mas será mesmo? Será mesmo que você é tudo isso daí, já que você está tentando uma vaga como jovem aprendiz? Será? Apesar da sua pouca idade, será que você é isso tudo mesmo? Então, vem a mensagem ali, fulano, não tirei essas habilidades da minha cabeça. Consegui adquirir essas habilidades através de experiências profissionais que tive desde os meus 12 anos de idade, de cursos, de diversas propostas de leis que criei e defendi na Câmara, Unifal e Congresso Nacional e, além disso, no meu canal no YouTube e infoprodutos que criei e vendi. Bum! Acabou, entendeu? Realmente, eu coloquei na cabeça dela que eu sou, apesar de querer ser um jovem aprendiz, sou uma autoridade que realmente deve prevalecer acima de qualquer outro aprendiz. E, na maioria das vezes que eu mandei algum currículo assim para alguma empresa, eu consegui emprego, que eu mandei mensagem assim pelo LinkedIn, eu consegui o emprego, tá? Enfim, espero que toda a minha experiência possa agregar para essa vaga de... Aí você coloca a descrição da vaga, vírgula. Vou me dedicar. O currículo está anexado logo abaixo. Obrigado. Espero te conhecer em breve. Isso é muito importante. Você make firme um compromisso com a pessoa. Vou me dedicar e eu espero te conhecer pessoalmente em breve. Tipo isso, sabe? Eu esqueci de escrever pessoalmente aqui, mas espero te conhecer pessoalmente em breve. Isso é muito importante. Enfim, eu espero que você tenha aprendido de uma vez por todas sobre como funciona o processo de criação para um currículo de jovem aprendiz. E eu espero que você tenha aprendido também sobre como entregar um currículo de jovem aprendiz de forma muito, mas muito eficaz mesmo. E com certeza você vai conseguir o seu emprego entre 48 horas a duas semanas fazendo esse processo que eu te mostrei. Buscando as vagas no LinkedIn, acessando as vagas, entrando em contato com as pessoas e mandando a mensagem. E depois que elas mandarem um e-mail para você mandar o seu currículo, você manda o currículo com essa mensagem aqui, tá? Currículo perfeito, forma de entrega perfeita de currículo e mensagem perfeita para com certeza conseguir a entrevista de emprego. É só você se dedicar agora na entrevista, porque eu já te ajudei a conseguir a entrevista de emprego. Basicamente o currículo, tudo isso que eu te mostrei vai servir para você conseguir a entrevista de emprego, tá? Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma ou de outra e eu garanto para você que você vai se dar bem se você se dedicar, fechou? Enfim, meu nome é Pedro, espero que você tenha gostado desse vídeo e estou te esperando no próximo vídeo. Grande abraço e tchau! Tchau, tchau!